Bom dia pessoal, olha aí a Mariana primeira a chegar em Mariana, psicologia espaço fluido está aí também, Aline bom dia, Edna Moriz acabou de chegar também, Luan Felipe vamos chegando pessoal, para a gente falar hoje sobre dificuldade de dizer não, padre Ricardo Mendes está aí presente, Alisson também, maravilha pessoal, vamos começar então? Olha só, tem muitas pessoas que dizem que sofrem dessa dificuldade de dizer não, que falam isso, que vão para uns consultórios de psicologia e psicanálise se queixando de dificuldade de dizer não, mas eu acabei chegando no Insight ontem, eu estava ouvindo um podcast, estava fazendo uma caminhada como eu sempre faço estava ouvindo um podcast e me veio esse estalo, esse Insight, de que na verdade, no final das contas ninguém tem dificuldade de dizer não, porque de fato a gente tem dificuldade de dizer não para demandas externas, para demandas alheias, agora quando você diz sim para as demandas alheias, quando você aceita fazer uma determinada coisa para o outro, você está automaticamente dizendo não para coisas que você precisa cuidar, para necessidades que você tem, para áreas da sua vida que você precisa cuidar, então no final das contas você não tem dificuldade de dizer não, a sua dificuldade é de dizer não para as demandas dos outros, porque para as suas próprias demandas você talvez diga não com muita facilidade, então aquelas pessoas que sempre aceitam novas demandas, que estão sempre dizendo sim é como se fosse assim uma máquina, toda vez que alguém chega e pede um favor, pede uma demanda, faz alguma coisa essa pessoa está sempre dizendo sim, ao dizer sim ela está dizendo não para as suas próprias necessidades ela está dizendo não, por exemplo, para a sua família, ao por exemplo aceitar demandas de trabalho em excesso essa pessoa pode estar dizendo não para a sua própria família, para o tempo que ela passa com a sua família de repente você está, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está tocando um projeto novo, seu algo com que você pretende trabalhar no futuro, e aí se você diz sim para todas as demandas de trabalho você acaba dizendo não para esse projeto pessoal que você está perseguindo então a gente tem facilidade sim para dizer não, só que a gente tem facilidade para dizer não para as nossas próprias coisas, para as nossas necessidades, especialmente para aquelas coisas em nós que nos farão crescer, aquelas coisas que nos farão desenvolver a gente não tem dificuldade nenhuma de dizer sim para aquelas coisas que vão fazer a gente ficar parado que só vão fazer a gente se sentir satisfeito durante alguns momentos ali, mas que não vão produzir crescimento para essa a gente sempre diz sim, agora a gente tem uma facilidade enorme para dizer não para aquelas coisas que vão nos fazer crescer então olha só, se você tem essa dificuldade, eu acho que eu coloquei aqui algumas perguntas que você precisa se fazer se você tem essa dificuldade de dizer não para os outros, e uma facilidade enorme para dizer não para si mesmo para as suas próprias necessidades, eu coloquei aqui algumas perguntas para que você se faça e que vão ajudar você, se você passa por esse problema, vão ajudar você sem sombra de dúvida a sair do lugar olha só, primeira pergunta que você precisa fazer é a seguinte o que é que eu menosprezo as coisas que são importantes para mim e valorizo as coisas que são importantes para o outro? menosprezar, a palavra menosprezar, vamos pensar na etimologia dessa palavra menosprezar significa dar menos valor significa conferir menos valor a uma determinada coisa então, na hora que eu aceito todas as demandas que vêm da parte do outro na hora que eu aceito tudo aquilo que o outro me diz, me pede para fazer eu estou automaticamente menosprezando as minhas próprias demandas eu estou valorizando a do outro e menosprezando a minha talvez você nunca tenha pensado nisso conscientemente talvez você nunca tenha parado e pensado não, realmente a do outro vem em primeiro lugar e a minha vem em segundo lugar provavelmente você nunca pensou nisso mas no seu ato, o seu ato expressa essa crença ao aceitar a demanda do outro e, consequentemente, abandonar a sua própria demanda ao fazer isso, você está automaticamente expressando a crença de que as demandas do outro são importantes, valiosas e as suas próprias demandas são inferiores não vale a pena, podem ser relativizadas então, se pergunte, por que é que isso acontece comigo? por que é que eu menosprezo as minhas próprias demandas e valorizo as demandas do outro? será que inconscientemente olha, essa é a primeira crença a primeira crença é as demandas do outro são mais importantes do que as minhas então eu posso dizer sim para o outro e não para mim primeira crença mas pode ter uma outra crença subjacente a essa que também é de ordem inconsciente que você deve se questionar também será que eu considero inconscientemente que eu não tenho o direito de fazer demandas? será que eu considero inconscientemente que as minhas demandas não são legítimas? não são legítimas? ou seja, que elas não valem no final das contas? isso pode acontecer inconscientemente, você pode entender que aquilo que você quer aquilo que você precisa o tempo que você quer para você não tem legitimidade você não tem direito de expressar as suas demandas pode ser que inconscientemente é isso que esteja acontecendo com você você considera que não tem direito de expressar as suas próprias demandas e se isso acontece de onde isso veio? de onde isso veio? porque a gente não nasce assim, gente a gente não nasce você já viu como é que um bebê se comporta? vamos pensar como é que um bebê se comporta? um bebê, quando ele está com fome o que ele faz? ele chora um bebê funciona exatamente como qualquer animal mamífero estou com a minha gatinha aqui do lado teve um dia que ela estava chorando aqui não tem fome não, tá gente? ela está muito bem alimentada, inclusive uma delas está comendo ali ela estava querendo entrar aqui porque ela sente necessidade também de contato então o que o bebê faz? o bebê se comporta assim ele não quer nem saber ele não está nem aí se a mãe está dormindo se o pai está dormindo ele não está nem aí ele simplesmente expressa a demanda dele ele está com fome, ele vai chorar ele está com sede, ele vai chorar ele fez cocô e a fralda está ali incomodando ele vai chorar ele está sentindo dor ele vai chorar o bebê se comporta a gente nasce achando que as nossas demandas são importantes aliás a gente nasce achando que as nossas demandas são as mais importantes do mundo é por isso que o bebê ele não fica pensando ah, será que eu vou estar incomodando a minha mãe? como a gente faz hoje em dia quando a gente vai a gente pensa nas nossas coisas nos nossos desejos sei lá, você vai pensar em pedir um aumento no trabalho mas será que eu vou estar incomodando o meu chefe? será que... a gente fica com um monte de receios mas a gente não nasce assim a gente nasce achando que as nossas demandas são as mais importantes do mundo então se você hoje tem essa crença muitas vezes inconsciente de que as suas demandas não são legítimas aconteceu alguma coisa aí aconteceu alguma coisa entre o momento inicial e agora porque no momento inicial você nasceu achando que as suas demandas são apropriadas legítimas e mais achando que elas são as mais importantes do mundo o que aconteceu aí nesse meio nesse meio tempo? como é que se aprendeu essa palavra é importante como você aprendeu que as suas demandas não são legítimas? será que isso tem a ver com a sua família? será que isso tem a ver com o modo como você foi criado? as suas primeiras experiências de vida ali na relação com os seus pais? será que os seus pais não eram pais suficientemente bons? o que são pais suficientemente bons? aqueles que permitem que a criança expresse as suas necessidades e legitimam validam as necessidades da criança validam a expressão da criança esses são pais suficientemente bons a imensa maioria dos pais é assim a imensa maioria é assim valida a criança mas pode ter acontecido com você de ter tido na sua infância pais que não faziam isso pais que só consideravam que as demandas deles eram legítimas então você não tinha direito a nada você não tinha direito a pedir nada você não tinha direito a escolher nada resultado você cresce achando que de fato somente os outros tem direito você não você tem que simplesmente abaixar a cabeça obedecer e acatar então isso pode ter acontecido com você pode ser que os seus pais até estivessem fazendo ali o melhor que poderiam mas você talvez tenha entendido interpretado isso é um ponto importante quando a gente faz psicanálise a gente percebe que tem muitas coisas que não aconteceram de fato a gente é que interpretou de uma determinada maneira então pode ser que você tenha interpretado que você não tinha direito de fazer nada quando era criança que as suas demandas não eram legítimas que você tinha que simplesmente que a melhor forma de sobreviver no mundo a melhor forma de agir seria aceitando as demandas do outro e esquecendo as suas próprias demandas então isso pode ter acontecido com você faça esse exercício de reflexão se isso realmente tiver acontecido se você chegar à conclusão realmente eu acho que durante a infância eu aprendi que eu não tinha direito eu aprendi que as minhas demandas as minhas necessidades tinham que ser colocadas sempre em segundo plano se isso tiver acontecido com você eu aconselho fortemente você a procurar uma terapia psicanalítica porque só na terapia psicanalítica é que você vai conseguir desbloquear esse processo que impediu o seu amadurecimento saudável é só na terapia psicanalítica na intensidade da terapia psicanalítica que isso vai ser possível mas esse primeiro passo você pode dar faça essa reflexão será que eu considero que as minhas demandas não são legítimas e se eu faço isso por que que eu faço como é que eu aprendi esse negócio agora tem um outro ponto também tem um outro ponto a pergunta que eu preciso fazer também é assim o que que eu estou buscando quando eu digo sempre sim para as demandas alheias quando eu aceito todas as demandas o que que eu estou buscando com isso qual que é a finalidade do meu aceite ah Lucas eu nem penso nisso quando eu vejo eu já disse sim para a pessoa é isso mesmo gente quando o inconsciente manda na sua vida é assim que acontece o inconsciente manda você faz sem perceber você funciona como se fosse um robô como se fosse um computador aqui no instagram para começar a live eu fui apertei um botão ligou é assim que computadores aparelhos eletrônicos funcionam você aperta o botão a coisa funciona quando a sua vida é comandada pelo inconsciente é isso que acontece o inconsciente manda você faz então Lucas eu nunca pensei no que que eu estou buscando então para para pensar agora que o inconsciente ele não é soberano ele não é um ditador autoritário você tem o seu eu o seu eu consciente ele é capaz de fazer reflexões e é capaz de como eu disse na live de sábado de desafiar o inconsciente então comece a pensar o que eu estou buscando quando eu digo sim para o outro uma possibilidade muito comum pode ser que eu esteja buscando um tipo de gozo um tipo de satisfação olha só vê se isso se identifica no seu caso a satisfação com a ideia de que eu sou imprescindível para o outro olha só se o outro vem me fazendo demandas se o outro vem me fazendo demandas isso significa que eu sou importante para ele senão ele não viria até mim ele viria ele iria para outra pessoa então se ele está vindo para mim humm é sinal de que eu sou uma pessoa importante então pode ser que eu aceite todas as demandas do outro para que? para me sentir importante imprescindível para o outro e aí para ter o gozo com essa ideia o gozo com a ideia gente não é nem com a realidade não não é nem com a realidade porque você pode ser só o outro só talvez venha pedir para você só porque você sempre sim talvez ele nem te ache tão importante assim mas como você fala sempre sim ele vem e pede para você não é pedir para outra pessoa que talvez ele considere mais mas que é uma outra pessoa que tem mais assertividade e de vez em quando diz um dos não você está entendendo? não é a realidade você está gozando com a ideia a ideia de que você é muito importante para o outro e aí é preciso fazer uma outra pergunta pergunta psicanalítica peraí de onde é isso? por que que eu preciso tanto dessa ideia como se fosse de uma droga? porque se eu aceito tudo que o outro me pede sem questionar é porque eu estou precisando disso é como se inconscientemente é como se o outro estivesse me oferecendo um milhão de reais então eu vou lá e aceito sem pensar sem pensar não, não, não com certeza com certeza pode deixar que eu faço é como se o outro estivesse me oferecendo uma coisa muito valiosa e talvez para você seja de fato valioso seja de fato valiosa essa ideia de que você é importante para o outro por que? será que você não se sentia importante lá atrás? porque uma outra coisa que pais suficientemente bons precisam fazer com seus filhos é fazê-los se sentirem os mais importantes do mundo gente nos primeiros eu falo sempre isso com os alunos nos primeiros anos de vida os pais tem que fazer a criança se sentir a coisa mais especial do mundo por que? porque depois quando ela crescer ela vai perceber que ela não é nada demais que ela é só mais um exemplar da espécie homo sapiens que ela não é a última bolacha do pacote só que isso é muito duro é duro você chegar à conclusão eu sou só mais um exemplar da espécie homo sapiens se eu morrer não vai fazer diferença nenhuma no mundo o mundo vai continuar sem eu aqui então para conseguir suportar essa dor de se perceber que é só mais uma pessoa no mundo a gente tem que guardar dentro de si esse sentimento de importância de auto importância e como é que esse sentimento vem? não vem sozinho não, não vem automático ele vem a partir do modo como os pais lidam com a criança então os pais precisam fazer a criança a criança criança pequena não estou falando de adolescente não estou falando de criança grande não estou falando de adulto os pais precisam fazer a criança pequena se sentir a coisa mais especial do mundo porque aí quando ela crescer ela não vai precisar buscar isso ela vai ser internalizado dentro dela que ela é uma pessoa importante então talvez você aceite todas as demandas externas por quê? porque você não se sentiu essa coisa mais importante lá atrás essa coisa muito especial lá atrás e agora você está buscando isso fazendo psicanálise por exemplo você vai abandonar esse negócio você vai entender que isso já passou não tem como mais o outro nunca vai ser a sua mãe o outro nunca vai ser o seu pai você tem que abandonar e por que que na psicanálise é interessante esse processo? porque a relação com o analista é que te dá força para aguentar isso ela tem que abandonar essa demanda inconsciente de se sentir importante então faça esse exercício faça esse exercício reflexivo ô Lucas eu não tenho dinheiro para pagar psicanálise não tenho dinheiro Lucas infelizmente no momento eu não posso pagar psicanálise uma vez por semana não tem jeito não tem como fazer isso eu estou ferrado minha vida está danada não tem coisas práticas que você pode fazer é por isso que eu não descarto as contribuições da psicologia comportamental da psicologia cognitiva comportamental porque para quem não pode ter a oportunidade de fazer um processo psicanalítico aprofundado determinadas técnicas dessas abordagens podem funcionar podem permitir a pessoa ir levando a vida dela sem tanto sofrimento então eu gostaria aqui de dar duas dicas para você para a gente finalizar já passamos aqui dos 18 minutos para a gente finalizar aqui a live antes de eu ler as colocações de vocês aqui duas dicas práticas primeira coisa se você tem essa dificuldade de dizer não para as demandas externas e tem muita facilidade para dizer não para as suas próprias demandas nunca aceite uma demanda imediatamente nunca nunca mesmo que vá ser desconfortável pode ser constrangedor no início mas nunca aceite nunca aceite faça o seguinte a pessoa chegou para você e pediu olha você pode fazer isso aqui para mim mas chegou essa demanda você pode fazer não aceite de imediato fala assim ah ok eu vou analisar vou verificar aqui e aí eu te retorno para dizer se eu posso ou não posso fazer nunca aceite de imediato ah Lucas mas isso não vai parecer que eu sou uma pessoa enrolada deixe que apareça mais importante nesse momento é a sua saúde mental então pense primeiro antes de aceitar falando eu vou dar uma olhadinha e aí eu eu respondo para você e aí demora o tempo que for necessário para você analisar eventualmente vai ser vai ser pode ser necessário de fato aceitar aquela demanda ou pode ser positivo mesmo para você não vai ter problema nenhum qual que vai ser o critério qual que vai ser o critério para você aceitar ou não aceitar o critério vai ser se eu disser sim para essa demanda para quais outras demandas minhas eu estarei dizendo não se eu disser sim para essa demanda eu vou estar dizendo não para as minhas próprias demandas quais se eu aceitar fazer esse favor se eu aceitar essa demanda de trabalho aqui que não é nem da minha área mas a pessoa está pedindo para fazer se eu aceitar o tempo que eu vou estar dedicando para essa demanda vai ser tirado de onde na minha vida vai ser tirado da minha família da relação com os meus pais com os meus filhos com a minha namorada com o meu namorado com o meu marido com a minha esposa vai ser tirado de um projeto que eu estou desenvolvendo de onde vai ser tirado isso esse tempo ok todos os dias tem 24 horas não tem como você inventar tempo não não tem como criar tempo não você fazer uma coisa tem que deixar de fazer outra então para o sim que eu vou dar se você quiser anota isso anota isso para o sim que eu vou dar qual não eu darei para mim mesmo para o sim que eu vou dar para o outro qual não eu darei para mim mesmo faça sempre essa pergunta esse tem que ser um critério que vai definir se você vai aceitar ou não agora essa é uma medida paliativa estou ensinando para você aqui uma técnica para que você não fique refém disso mas você precisa tratar o que está por trás de onde vem essa necessidade de dizer sim o tempo todo essa coisa automática a gente viu aqui algumas possibilidades é preciso pensar de onde vem isso na minha história de vida beleza deixa eu ler aqui a Lorena presente aí também maravilha bom dia Lorena Saori também aqui deixa eu puxar lá em cima pessoal Bruno está aí também Verônica Laura César está sempre presente aí né César Mariana colocou eu priorizo o outro e despriorizo as minhas e logo vem o sentimento de frustração exatamente quer dizer é uma questão de prioridade né quando eu faço quando eu sempre digo sim para o outro eu estou dizendo automaticamente que o outro tem prioridade né sempre eu sempre venho em segundo plano Aline Oliveira está aí Mariana Silvestre também Rony está presente também Maria Geralda Fernanda colocou cara muito eu trabalhando muito isso em análise vai fundo Fernanda poderia ser necessidade de ser aceito César perguntou é isso mesmo César é aquilo que tem a ver com o que eu estava falando da criança se sentir especial né tem uma uma ideia né um raciocínio do Sandor Ferenczi que é um psicanalista que eu citei na live de sábado é que ele diz que ele ele usa a expressão a criança que não é bem-vinda quando a criança nasce gente ela tem que ser recepcionada pelo mundo né os pais é que são esses cicerones são esses que vão apresentar a criança ao mundo que vão recepcionar a criança da mesma forma quando você vai num hotel não tem lá os recepcionistas as pessoas que vão te receber ali vão te acolher os pais eles têm esse papel também na vida do filho então se a criança ela é ela é mal recebida né ela é mal recebida ela vai ficar sempre achando que ela não tem lugar nesse mundo né Milena tá aí também o que o outro é melhor do que eu essa pergunta também que a gente precisa fazer a Dinal colocou sei lá ser aceito agradar ser útil pois é o que que tem essa necessidade compulsiva né Anderson tá aí presente também Saori colocou muito bom abordar a questão dos pais sim a ideia aqui gente é importante até dizer isso aproveitando esse comentário da Saori a ideia não é a gente ficar assim num processo de auto-vitimização falando ah meus pais ferraram a minha vida e etc não a ideia é mais ou menos assim ó os seus pais colocaram a bomba dentro de você agora o que cabe é você tirar se você não tirar aí a responsabilidade é sua não é mais deles entendeu é claro que a gente precisa levar em consideração o que os pais fazem e a gente precisa de certa forma estimular os pais educar entre aspas os pais para saberem da sua função a grande maioria dos pais gente e aqui eu estou me referenciando principalmente no Winnicott a grande maioria dos pais fazem isso naturalmente né a maioria dos pais que estão me acompanhando daqui pais e mães fazem isso naturalmente mas tem alguns casos em que isso não acontece Ana Onofre está presente aí também Lorena colocou nossa muito bom ouvir que as vezes já sabemos mas ainda não estão bem trabalhadas isso aí quando vejo já estou fazendo no final fico sobrecarregada é isso aí Mariana quer dizer a coisa é tão compulsiva é tão automática né que quando a gente percebe a gente já está lá fazendo e aí na hora que você olha você fala uma pilha de demandas que eu tenho para cumprir e às vezes a gente nem consegue entregar esse é que é o detalhe a gente vai dizendo sim para várias coisas e no final das contas a gente vai ter que acabar dizendo não a força porque a gente não vai dar conta de fazer tudo aquilo que foi aceito a Elisabeth Scarabelli colocou estou começando a ver isso na minha vida secanálise é vida Araújo Iviá colocou aí reflexão essencial Lorena colocou diga não ao doce sim a salada Saori colocou é isso aí até do ponto de vista da saúde mental tá gente tem coisas que são hipercalóricas do ponto de vista da saúde mental e chega um tempo que esse não fica mais automático a Lorena colocou a Edna questionar seu início da análise perfeito Edna tenho orgulho de todos os não que dou em minha vida agora a Lorena colocou isso a gente tem que chegar nesse ponto de ficar satisfeito com o não que eu dei não pude fazer não pude porque eu ia tirar um tempo necessário para mim a Mariana colocou o que priorizar sim para mim ou sim para o outro exatamente esse critério de pensar ao dizer sim para o outro que não eu estarei dando para mim mesmo acho que ele é fundamental aí a gente pensa às vezes às vezes gente aí tem que ser uma coisa da consciência não do inconsciente às vezes eu posso falar assim não eu vou sacrificar eu tenho tempo aqui para o meu projeto mas eu vou me sacrificar porque é um momento específico olha tem uma coisa urgente que aconteceu no meu trabalho eu preciso fazer isso agora porque as consequências vão ser muito danosas aí é uma decisão que eu estou tomando conscientemente não é o meu inconsciente que está comandando sou eu que estou falando assim não eu creio que é preciso fazer isso agora então eu estou ciente do sacrifício que eu estou fazendo então não pense aqui que a gente está excluindo a possibilidade do amor ao próximo da solidariedade todas essas coisas que são importantes também a Chile colocou precisava ouvir exatamente isso hoje beleza pessoal começar o dia de trabalho com essa reflexão é simplesmente enriquecedor obrigado Lucas psicologia espaço fluir colocou o César colocou para não frustrar na maioria das vezes digo sim entrego resultados medianos também não é justo está vendo César como é que não vale a pena até do ponto de vista operacional mesmo a gente ficar dizendo sim o tempo todo tem que fazer essa reflexão a ideia é não ser comandado pelo inconsciente beleza pessoal não vou tomar mais o tempo de vocês a gente já está aqui com quase meia hora de live agradeço muito a participação de vocês aqui a gente teve uma audiência um pouquinho mais expressiva sempre convidem outras pessoas gente que vocês acham que podem crescer podem se enriquecer com o conteúdo que a gente está conversando trabalhando aqui então a gente se encontra amanhã novamente 6h45 para uma próxima live eu aguardo todos vocês aqui beleza um grande abraço e aí e aí